Olha, esse é um momento de fato muito triste. Acho que a América Latina e o mundo hoje está de luto, porque é uma perda muito grande. O ex-presidente Kirchner foi um amigo do Brasil. Lamento até pessoalmente a morte do ex-presidente Kirchner e acredito que o Brasil inteiro se solidariza com os nossos companheiros argentinos, com o povo argentino, por uma perda desse tamanho. Sobretudo com a presidente Cristina, que tinha nele não só um ente querido, mas também um companheiro de luta.